Meu povo e minha pova, fala galera, beleza? Aí galera, a Vitoriana já ganhou um bom peso, ó, tamanho da bicha, olha a grossura Tá só alisando agora o pelo, que fica um pouco debilitada a pelagem, né? Pessoal, tem gente que fala que a Vitória não é compatível com o Dud, que o Dud é muito grande E a Vitória é uma cachorra pequena, mas galera, olha só pra vocês verem Não é assim também não, tá? Não é bem assim não, ó Ó lá Lógico, ela é menor, a Vitória é menor, com certeza a Vitória é menor Porque ela é uma fêmea, mas o tamanho dela é compatível pra uma fêmea Ela não é pequenininha Não, Dud, não, aí vai sujar o pai Não, não Não? Falei não? O bocão na suja de lama aí Pessoal, eu tomei sujão aqui, ó Eu solto eles aqui Eu tenho um quintalzinho pra eles aqui Inclusive tava dando a geral Ó, tem um lixo que eu queimei Tem os canilzinhos deles Eu vou separar eles agora, tá? Eu deixo um, eu deixo outro Bem espaçoso Muito top Graças a Deus Deus preparou isso aí pra gente Tem um espacinho pros cachorros Então é isso aí, galera, ó Cadela fêmea, igual eu tava dizendo É normal a fêmea ser menor que o macho Super normal Né? Dificilmente uma fêmea vai ser porte macho Eu tinha um aqui, a Suat Ela era porte macho A... Eu tinha outra também, a Safira A mãe dela A mãe da Vitória é o porte dela de macho Né? Mas normalmente fêmea é mais delicado que o macho Não tem comparação o macho com a fêmea Muito difícil Dudizão tá aí, velhão Graças a Deus, saudável, forte E eu tô com esse filhotinho aí Aquela cachorrinha Tá mais magrinha Essas duas tá gordinha, bonitinha Comprei cibau hoje Pra ver se dá uma... Uma levantada neles E é só isso que eu tô passando aqui Pra falar com vocês Respeito de fêmea Normal, pessoal Fêmeas são delicadas Em sua maioria Elas são inferiores ao macho No quesito porte físico É assim no mundo animal É assim entre seres humanos Isso é algo natural Com certeza existem as fêmeas Que se destacam Que são bruta Eu já tive fêmea sim Não foi nenhuma nem duas Já tive algumas fêmeas Porte de macho Muito bonita Mas no sentido geral assim As fêmeas são delicadas Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo aí Curte, compartilha Se inscreve no canal E tamo junto Tchau 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 Tchau